Salve Deus! Continuando na América do Sul, agora eu gostaria de lembrar aqui um ponto interessante da ligação entre o Marco do Descobrimento de Porto Seguro com o Lago Titicaca. Bom, a latitude está muito próxima, essa linha amarela está um pouco levemente inclinada, mas o interessante é que antes de chegar no Lago Titicaca, nós passamos próximo à Pedra Chapéu do Sol, que é uma pedra enigmática, que é uma pedra do tamanho de um ônibus, que tem 13 metros e 70 centímetros, e que fica em equilíbrio como a gente vai ver na foto. Então vamos por partes, vamos primeiro lá em Porto Seguro, que o Marco do Descobrimento fica no sítio alto. No chamado Centro Histórico de Porto Seguro. Então vamos ligar o layer, fazer uma pequena visita. Então está aqui o Marco do Descobrimento, o Oceano Atlântico, ao lado do Museu de Porto Seguro e da Igreja Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora sempre presente. Inclusive eu levanto a minha tese que os principais locais de aparição de Nossa Senhora estão próximos da nossa Via Sacra. Ao menos em Portugal, na França e no Brasil. Então está aqui, saímos do Marco do Descobrimento e o eixo indo em direção a oeste, em direção ao Lágua de Indicaca. Agora o interessante, que não parece ser coincidência, olha como o eixo acompanha a principal via de acesso ao Centro Histórico, que é essa avenida, a estrada do aeroporto. E essa rótula aqui é a entrada da cidade, tanto onde está a rodoviária. Aqui você tem o caminho que vai dar no aeroporto e aqui você tem a saída da rodovia BR-367, que faz a ligação com a BR-101 e BR-116. Então aqui, dando zoom, aí está Porto Seguro. Agora vamos dar um pulo lá em Cristalina. Que é onde está a nossa pedra, né? Chapéu do Sol. Engraçado que tem o nome de Sol, né? Tem essa relação com a nossa... com os Andes, né? Que adoravam também o Sol. Então aqui está a Cristalina, que é o entroncamento da BR-040 com a BR-050. E saindo aqui pela GO-309, nós saímos num sítio aqui, num parque natural, de onde se encontra a Pedra do Sol. Que é o que a gente vai ver agora. Uma foto do Google. Então está aqui a via de acesso. E aqui a Pedra do Sol. Que são mais de 300 toneladas equilibradas, né? Em um metro, né? Agora, quem foi que fez isso? E essa pedra foi descoberta no início do século, né? No início do século XX. Lá nos anos de 1900. Se não antes. É um mistério, né? E saindo daqui da Pedra, vamos para o Lago Titicaca. E o nosso eixo termina, depois de atravessar o Lago Titicaca, termina aqui na península de Xucuito, que se encontra na província de Puno, no Peru. E, precisamente, numa praça em Oiuiu, né? Que fica aqui às margens do Titicaca. Então a gente vê que essa praça está no entroncamento aqui, natural da península. Onde, inclusive, está na... Tocando aqui a nossa serpente, né? Do vídeo anterior. Então, aqui. E a gente vê que nós temos essa praça. Então, pela mistéria, nós vimos que o nosso eixo coincidiu. Olha que interessante. Coincidiu com esse alinhamento desse portal. Que a gente vai ver que existe um portal nessa praça. Então, se fosse perpendicular ao lago, né? O eixo não sairia para essa ponta, né? Ele sairia perpendicular. Ele sairia aqui para... Mais para nordeste, né? E nós saímos aqui mais para... Bem para leste. Então, é uma praça. Agora, vamos ver nessa praça pelo Google. Então, a vista aérea. Nós podemos ver que tem... Que tem uma rosa dos ventos aqui. Como lá no... Morro do Descobrimento... No marco do Descobrimento em Porto Seguro. Faltou dar uma vista, né? Que lá nós também avistamos o mar. No marco do Descobrimento, nós avistamos o Oceano Atlântico. E aqui... Dessa praça de Oiui, nós avistamos o Titicaca. Então, vamos descer aqui. Então, não é essa praça. Então, nós vemos que existe um portal nessa praça, né? E o nosso eixo, ó... Sai por esse portal. E também nós temos uma pedra aqui confirmando mais. Como se fosse um balizamento, né? É uma pena que eu não encontrei maiores detalhes na internet sobre essa praça. Parece que ela é nova, né? Não foi nem documentada na internet. Se foi, eu não encontrei. E atrás nós temos um casal, né? Parece ser um... Tipo de um rei, uma rainha dina, né? E o rei está segurando um sol com oito pontas. Engraçado que os nossos templários têm essa relação octogonal, né? E aqui nessa ponta nós temos um condor com uma serpente na boca, né? É como se o representante do céu, né? Que tem o controle sobre o inferno, né? Que é superior, né? E aqui, olhando pra lá, nós avistamos o... O Titicaca. E esse eixo vai dar onde? Vai dar... Em Porto Seguro. E o engraçado é que os nossos reis, eles estão apontando pra lá. Pra Porto Seguro. Vamos dar uma volta na... Aqui atrás pra gente ver melhor. Tá vendo? Então aqui tem o rei e a rainha. O rei está com o braço lá apontando para... O Porto Seguro. E o nosso portal aqui, que é semelhante, né? Aquela Porta do Sol de Tio Anaco. Então aqui são dois... Os reis astronautas, né? Seriam os reis astronautas? Eles estão aqui representados, né? Nessa praça de Rio Iúio. Então só vamos dar uma... Última visão. Tá aqui a praça, né? Com a nossa Rosa dos Ventos. E notar que o lado, né? Que é onde nós temos a direção pra Porto Seguro. Está diferente, né? Como se fosse sinalizando um portal, né? Para o Brasil. Agora, interessante... Vale lembrar que Cristalina, né? Está ali no... Nas cercanias do Distrito Federal, né? Que é onde começa a... Digamos, o solo sagrado. Que é uma área rica em quartos. Né? Então... Aí ligando o leiro aqui... E aqui está a Brasília, né? Então aí está a ligação Porto Seguro. Lago Titicaca. Passando por Cristalina, né? Nas cercanias de Brasília. Então é isso. Obrigado por acompanhar. Até a próxima.